Oi, babies! Chegamos aqui na Comic-Con. Estamos de volta, porque ano passado a gente veio. Eu não vim, não. Tava lá nos Estados Unidos, bem tristinha. Primeira vez na Comic-Con, gente. Olha, a bicha veio até fantasiada. Tá fantasiada de quê, Everton? De vinho de quê? Eu vim de Minion, óbvio. Amiga, eu tô achando que tá faltando alguns detalhes das suas fantasias de Minion pra você ser considerado cosplay de Minion de verdade. Você vai ver lá embaixo, que eu vou soltar um VT aqui pra vocês verem quanto de Minions eu encontrei. Olha, ninguém? Tô vendo ninguém, gente. Será que ele conseguiu achar um Minion? Roda o VT aí. Gente, não encontro Minions nesse lugar. Eu não sei o que está acontecendo. Cecília, vem comigo que eu acabei de encontrar um monte de Minions e eu quero falar com eles. Oi, moço, tudo bom? Oi, tudo bom. Qual é o seu nome? Kevin. Kevin, você está vestido de Minion? Tô o quê? Você está vestido de Minion? Cara, não como eu gostaria igual você tá, mas, né, estamos aqui tentando. Puxa vida, né? Aqui tem fantasias, infelizmente, que são melhores. Fantasias, cosplayers, né? Cosplayers, é. Vamos falar certo, né? Por favor. Eu tô aqui no meio da Comic-Con Experience. A Cecília, a Cecília não me aguenta mais. E hoje é só o primeiro dia e ela não me aguenta mais, né, Cecília? Ô, Cecília. Moça! Oi. Você tá de Minion? Oi? Você tá de Minion? Tô de Connie. Connie, Steve Universe. Vou ter que ir atrás de mais Minions, então. Eu quero Minions, eu quero. Oi, moça, tudo bom? Você viu algum Minion por aqui? Não. Nenhum Minion na Comic-Con inteira? Não. Não é possível, gente. Socorro. Minha Nossa Senhora. Alguém? Tudo bom? Vocês viram Minion aqui? Não, nenhum Minion na Comic-Con inteira. Babes, tá muito difícil essa procura pelos Minions. Eu já tô aqui a hora, já tá quase de noite, já quase o fim da Comic-Con. E eu não vi um santo Minion neste lugar. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Alguém, né, tudo bom? Você viu algum Minion aqui na Comic-Con? Ainda não, por quê? Não, porque eu tô procurando Minion desde cedo e não encontrei nenhum. Ixi, aí complica um pouco, né? Eu já tô cansada. Eu desisto dessa palhaçada que eu não encontrei um Minion nesse lugar. Então eu vou voltar pro estúdio. Eu quero ver se a gente consegue encontrar a Mayla e o Patrick, que são o casal hétero que eu mostrei ano passado, no vídeo aqui, né? Vamos deixar no card pra quem não assistiu. Eu ouvi dizer que eles também fizeram uma troca de gênero aí entre outros personagens. Porque ela veio de Han Solo e ele veio de Tubaca. Esse ano parece que teve uma outra inversão de gênero aí. Olha só. Vamos ver o que eles deram vestido dessa vez. Para tudo aí no estúdio, que eu encontrei Mayla e Patrick aqui embaixo. E contem um pouquinho. A gente tava falando lá no estúdio sobre como vocês gostam de trazer essa inversão de gênero para os personagens nos cosplays de vocês. Fala aí sobre o fato de vocês virem de Han Solo e Tubaca. Mas é uma coisa que a gente, na realidade, não nem pensou, né? Quando a gente fez de Han Solo e de Tubaca, a gente não pensou nisso. Mas eu acho que é a parte interessante do cosplay. Porque você não precisa necessariamente fazer o gênero que você se identifica ou o gênero que você nasceu. Você pode fazer o que você quiser. E o Pennywise é muito disso. E, aliás, a gente tava até comentando. Porque a gente viu outras pessoas fazendo... Outras meninas fazendo cosplay de Pennywise. E super, tipo, sensualizando o personagem. Essa brincadeira é uma permissão do cosplay, assim. Porque é uma tradução livre, né? E eu acho que é o que a galera mais pira. Porque, tipo, eles vêm uma mina fazendo Pennywise, que é o palhaço monstruoso do Stephen King. E o Patti fazendo o George. Tipo, é a parte... Eu sou nem o George enorme, né? É legal fugir dos padrões nessas horas, né? A galera pira, é do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Fernanda Yerwitt, tá contigo aí no estúdio. Eu não tô entendendo por que ela tá me zoando. Porque ela nem veio fantasiada. É palhaçada isso aí. Eu vim fantasiada, sim. Tô com blusa de Star Wars. Só que eu vim elegante, né? Ai, Fernanda. É sutil ela. Depois vem falar da minha fantasia que não é igual a do Minion. Porque dizem que gosto não se discute. Mas aqui na Comic Con, gosto se discute, sim. Porque tem algumas pessoas que têm um gosto muito duvidoso. Fala aí, Beth. Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Harry Potter. Marvel ou DC? Não sei o que é DC. Você não sabe o que é DC, amigo. Você não sabe o que é Mulher Maravilha, amigo. É isso mesmo que você tá falando pra mim. Amiga, eu preciso ser sincera aqui, né? Ah, eu tenho que botar outro porque eu não sei o que é DC. O que é DC, Fernanda? É o universo DC, amigo. Que tem o Super Homem, o Batman, a Mulher Maravilha. Mas DC significa o quê? DC Comics. Tem a Marvel Comics e tem o DC Comics. Ah, não é? Quem que foi que convidou você pra vir pra cá, amigo? Eu, hein? Vamos ver se o povo do Comic Con tem um gosto um pouco melhor do que o seu, não é mesmo? Olha só o que eu encontrei aqui. Ah, Madonna. Não, mentira. Não, tá aí. Vamos lá, Loba. Marvel ou DC? Marvel. Depende. Da Marvel eu gosto no universo do cinema. Já na DC eu prefiro o HQ. Ixi, agora eu vou ferrar. Agora eu vou perder job. Não, DC. Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis. Por que Senhor dos Anéis, rapaz? É um universo muito mais imersivo. Tem um milhão de histórias, inclusive milhão de histórias inacabadas do Tolkien. Então, você vai apanhar desse povo aqui nessa Comic Con, viu? Então, eu dormi todas as vezes que eu vi Senhor dos Anéis, tá? Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Que Star Trek, Spock? Não, Star Wars. Aí você me pegou. Star Trek. É, a gente sabe que tem muita HQ aí já trazendo os personagens LGBTs, os filmes, das séries. Rumores de que Star Wars vai finalmente introduzir um personagem LGBT. Rumores. Lésbica? Não, eu acho que vai ser viado mesmo. Eu queria muito que fosse uma sapatão, mas acho que vai ser viado. Nossa, mas eu cresci querendo que o look fosse viado. Não. Existe uma teoria que é ele mesmo. Como assim? Como? Não. Mas é uma teoria, né? A gente não pode chegar assim numa conclusão. Conclusão. Bom, mas então, vamos perguntar pra galera lá embaixo quais são os personagens LGBTs que eles mais gostam. Acho uma boa. Olha só quem encontrei aqui. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Federico DeVito. Nem precisa apresentar, né babies? Sempre precisa. Vai, sempre precisa. Me conta, DeVito, qual é o seu personagem LGBT favorito? Personagem LGBT? Pois é, essa é a melhor pergunta porque tem tão poucos, né? Pois é. Pô, que isso eu sou o Batman, mas assim, não dá pra dizer porque tem aquele caso Batman e Robin, mas é a gente que cria o chip. Ele não existe, de verdade. Mas, acho que eu, assim, não é LGBT, mas é o Batman. Podiam criar, né? É verdade. É a melhor pergunta pra você. A gente quer mais personagens LGBTs. Então, assim, quem você tiraria do armário? Lanterna Verde, que ele tem alguns quadrinhos que ele dá beijo no namorado dele e podiam já fazer isso no cinema, aparecer no próximo filme já. Por favor. Por favor, é só o que a gente quer ver. Eu também acho. Me conta o seu personagem LGBT favorito. Ah, Lanterna Verde, conta? Conta. Ele foi, sumiu assim depois, mas eu acho que conta. Conta, claro que conta. Me conta aí um personagem LGBT desse universo geek. A Mística do Sex Man. Bom, um personagem LGBT, pode ser, tipo, Steve Universo? Steve Universo, nossa, decolou tanto na parte de, tipo, vencer a homofobia, como também demonstrar amor ao próximo. Olha, tinha o do LoL, do meu amigo, mas, assim, são da maioria das séries mesmo, ainda mais do Núcleo de Sense8, que é maravilhoso. Da Kim Schmidt, é ótimo também. Titus Andromeda. A gente tá pedindo justamente pra galera ter bastante referência de personagem. Sim, a Mona Flower, o Scott Pilgrim, que é uma personagem bi, inclusive, que a história é basicamente sobre ela, o Scott tá lá só de paisagem mesmo. Qual o seu personagem LGBT favorito? Personagem LGBT do Universo Geek, você conhece algum? Não. Não. Travei, não conseguiu dizer. Por que será? Não conseguiu dizer. Porque é uma tristeza isso, né? Devia ter realmente, de fato. LGBT. O intuito da entrevista, no caso mesmo, é mostrar que é difícil mesmo. Gente, tô chocado, porque não tem super-heró LGBT. Até que eles não podiam falar que o Aquaman, de repente, a gente ia gostar, gente. Mas, se a Mulher Maravilha tivesse um romance com outra mulher, ia ser a melhor coisa do mundo. Mas, tá faltando aí. Acho que a DC ou a Marvel podia dar uma incrementada na galera. A gente encontrou um monte de gente por aqui, né? E tem também muitos artistas, que tem umas mesas, onde a galera traz a site pra vender. Foi até onde a gente encontrou a Carol Rossetti, ano passado. E a gente vai atrás dos artistas LGBTs que estão aqui com as suas artes. São vários. São vários. São vários. Vamos atrás, vou falar com eles. Espero que a gente consiga. Será? A gente vai conseguir. Será que existe LGBT na Comic Con? Na Comic Con. Gente, eu acho esse evento um bapho. Porque aqui todo mundo tem essa pegada desse universo geek, se veste. E aí, quer fazer parte desse mundo, né? É. É muito doido. Eu acho mais legal também as palestras que tiveram, as conversas. Teve Fernanda Montenegro, Alice Braga, teve Will Smith, teve um monte de gente. Várias séries da Netflix, que tem um monte de gente que tem um monte de gente que tem um monte de gente que tem o mesmo gosto que você, você conhece um monte de gente que entende tanto do filme que você é o favorito quanto você. E você ainda tem os palhaços que vem bichos. E você tem os palhaços que vem bichos de minho. E você tem os palhaços que vem bichos de minho. Então, tá dando muito certo, assim. Tá crescendo muito a cultura. As pessoas estão se soltando mais. Tem muito mais cosplayer. E a gente gosta muito disso, né? Porque é um ambiente, é um momento no ano onde todo mundo consegue conversar, se respeitar, aceitar junto pra comer na mesa. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Definitivamente cosplays. Sim. Só pra ver os cosplays. Qual outro lugar você acharia um Homem-Aranha dançando, assim, no meio do nada? Sei lá. Não tem. Olha, eu gostei muito da casa do Harry Potter. Apesar de eu não ter conseguido comprar nada, porque esgotou muito rápido tudo. Gosto muito de todos os cosplays. Tem muita gente que investe muito e tem que ser reconhecido. O evento inteiro. Tá sensacional, como sempre, todo ano, arrasando. Ah, muitos cosplays, muito fodas. Ah, muito legal. Muito legal mesmo. Poxa, eu encontrei uma youtuber que eu sou muito fã agora ali no Creators e tirei uma foto com ela. Tô super empolgado e fiquei nervoso na hora. Mas agora já deu uma relaxada. Olha só, alguém falou nos Creators. Me fala o que você mais gostou de ver aqui na Comic Con. Ah, os artistas. Eu sou apaixonada, tipo, por arte. É muito legal ver artistas aqui. O Lourenço Mutarelli. Cara, o Ali dos Artistas aqui é um lugar fantástico. Você pode perder horas aqui. Muita gente talentosa, muitos talentos novos, muitos talentos antigos que você acaba pegando, acaba conhecendo realmente. É um lugar fantástico. Acho que é o lugar que eu mais gostei da Comic Con aqui. Mas gostei artist Charlie, com certeza. Eu gostei de ver que eu até que vi bastante artistas LGBT também. Aí eu fiquei tipo, yes, estamos crescendo. Mais gente da LGBT fazendo arte. Mas amigo, seja sincero com os nossos telespectadores, entendeu? Pessoas que te conhecem bem. Sempre. Estou falando que você gostou assim do universo, das pessoas. Mas seja sincero. O que você gostou mesmo da Comic Con? Com certeza, né? Foi da comida. Porque agora, apesar dessas intolerâncias, eu arranjei os remédios que eu posso consumir glúten, posso consumir a lactose, né? Então eu tomo o remédio e como os queijos tudo, como as coisas tudo, então comida. Então você já sabe. Se você quer convidar o Ebert para qualquer evento, é só oferecer comida de graça que ele vai. Mas é isso, né amigo? Essa foi a Comic Con. Se você não viu o que rolou no primeiro dia da Comic Con, a gente fez o vídeo da semana com notícias especiais também. Então dá uma olhada nesse vídeo. Se inscreve no canal das Bia para mais vídeos como esse. Ativa o sininho para receber sempre notificação. E a gente vai estar sempre cobrindo esses eventos maravilhosos. E vamos estar aqui de volta do que vem. Com certeza.